A história que vou contar agora é cheia de primeiras vezes. Quando o Bolsa Família foi anunciado, em 2003, lembro das muitas vezes que manhã foi à secretaria verificar se havíamos sido incluídos no programa. Eu a via voltar triste, pois só ela sabia a dor que era ver um filho pedir um caderno e não ter condições para dar. Lembro que fiz até pedido na fitinha do senhor do Bonfim para que manhã recebesse o Bolsa Família. E guardo com carinho na memória o dia que ela chegou em casa com os olhos brilhando de alegria, trazendo a notícia que havíamos finalmente conseguido o benefício. Pela primeira vez na vida, manhã conquistou o direito de administrar uma renda e com toda a sabedoria de uma mulher nordestina e sertaneja, investiu como podia em nossa educação. O ano era 2006. Eu tinha 10 anos, minhas irmãs 12 e 14 anos. E foi a primeira vez que fomos a uma loja comprar material escolar. Pela primeira vez, podíamos comprar cadernos de capa dura e lápis de cor. E digo com muito orgulho que esse foi um dos dias mais felizes da minha vida. Graças ao Bolsa Família, pude comprar meu primeiro livro de ficção. Também graças ao Bolsa Família, passamos a comer o pão todos os dias antes de ir para a escola. Para manhã e paiinho, que viveram anos a fio, sem nenhuma oportunidade, era difícil acreditar que nós, suas filhas, poderíamos trilhar outros caminhos. Até o dia que minha irmã mais velha passou no vestibular para pedagogia na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, a UESB. Neste dia, sem precisar dizer uma palavra, cada um de nós lá em casa soube que estávamos mudando o rumo da nossa história. Foi com todo o apoio dos meus pais e incentivo das minhas irmãs que passei para o curso de ciências biológicas, também na UESB, por meio de cotas para alunos da rede pública. Foi na universidade que olhei pela primeira vez em um microscópio e me deparei com um novo sonho de ser uma cientista. Mais que isso, descobri que eu poderia realizar esse sonho e tornar-me cientista. Passei então a sonhar com o mestrado e doutorado e me lembrei de ouvir Paiu falando que eu era criança. Lula disse que até filho de pobre vai ser doutor. Hoje sou bióloga, sou cientista, estudo ecologia de insetos e tenho um interesse especial pelas formigas. Hoje são elas que guiam o meu caminho. E posso dizer com orgulho, Paiu, Lula estava certo. Eu me tornei doutora.